Oi, amores, tudo bem? Voltei com um vídeo de favoritos do mês de setembro. Esse vídeo vai ser um pouco mais completo, tem mais produtos, produtos de cuidado com a pele, com o corpo, cabelo e maquiagem. Então, me perdoem, minha voz tá fã, tá horrível, tô ainda me recuperando de um resfriado terrível, então desculpem a cara batida, a cara lavada. Eu fiz fazer minha limpeza diária e apliquei um hidratantezinho básico, tô sem maquiagem, tô sem idade, então me perdoem a cara, a pele é horrível. Então, vamos lá começar o vídeo pra não ficar muito extenso, que tem bastante produto pra mostrar. Começar de cuidados com o corpo. Cuidados com o corpo, tem esse creme aqui, tá? Que é um creme depilatório da Avon, que é super favorito, assim, eu comprei vários, fiz um estoque bacana, porque aí, né, o verão tá chegando, tal. Será que a gente tá na primavera, eu acho. Será que aqui em Recife só tem verão, inverno e azulada agora? De prática, tem que ter uma intervenção, né? Vocês sabem, tem que ter intervenção. E tá vindo agora o calor e tal, e eu pretendo ir bastante na praia, então eu tenho alergia a fazer depilação com lâmina, então eu faço com isso aqui, tá? Que super me dô bem com esse creme depilatório da Avon, Skin Soul Soft. Esse creme aqui, ó, tá nessa caixa aqui, feiozinha, velhinha, que é o Lili Essence da Oboticário. Na embalagem ainda antiga, tá? Na embalagem antiga. Embalagem aqui, mas tá na validade ainda, tá no prazo de validade. Ah, gente, esse creme aqui é muito bom. Tem um perfume, sabe? Quando eu aplico esse hidratante aqui, assim, nem precisa colocar perfume, porque ele é muito perfumado. E a pele fica maravilhosa, macia, sem ficar melequenta. E o cheiro é muito bom, e eu tô utilizando bastante esse creme hidratante aqui da Lili Essence, é muito, muito bom. É sempre bom cuidar das mãos também, não esquecer de passar filtro solar e hidratante na mão. Então, tem esse creme aqui da Mary Kay, tá? Que é um cremezinho pra mãos muito bom. É o Saint Hands. Ele possui pêssego, o extrato de pêssego na fórmula. E ele é muito cheirozinho, um cheiro bem suave, sabe? Um cheirinho meio docinho, que lembra pêssego mesmo. Então eu tô utilizando bastante nas minhas mãos esse creminho aqui. Tenho feito uma rotina, tenho tentado focar mais em cuidadosos com a pele. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha, um vídeo específico, só pra cuidadosos com a pele. Eu vou dar uma ênfase maior pra esses aqui que eu vou falar agora. Esse sabonete aqui pra pele oleosa da Granado, tá? Que ele tem enxofre e triclosan. É um sabonete que deixa a pele bem assim, bem, bem pinha. E tipo, meio até, meio que repuxando. Que ele tira bem a oleosidade da pele. Então, logo após ele, eu sempre venho com a minha água termal. Da Avichy, que eu tô amando essa água termal. Que ela deixa já uma, promove uma hidratação bacana pra pele e tal. E em seguida, eu venho com o meu hidratante da Mary Kay pra pele oleosa, tá? Então, esses três aqui, esses três produtos aqui são os cuidados, assim, essenciais pra mim. Que eu faço todo dia, tá? De uma a duas vezes por semana, eu faço uma máscara. Que é essa aqui da Avon Solution. Que é pra pele oleosa. Ela contém argila, contém outro ativo na fórmula. E ela é meio esfoliante também. Então, de uma a duas vezes eu faço essa máscara aqui, tá? Agora, perfume, tá? Eu tenho muito tempo. Que é o da Candice Berenice, o lado doce do laranja. Que ele tem uma fragrância muito boa. É uma fragrância cítrica. Meio, ah, docicada. Eu, vocês que me conhecem, que me seguem, já sabem que eu sou apaixonado por perfume doce. E eu tô utilizando bastante ele pra ir pra academia, tá? Que é um cheiro que não é ativo, não é enjoativo. Eu amo. E eu gosto muito. Então, eu tô utilizando pra, assim, pra ficar em casa ou pra ir pra academia. Eu utilizo esse perfume aqui. O meu amor dos amores, assim, é um perfume que eu não consigo largar. Ele é um perfume da minha vida até agora. Eu não encontrei um perfume que, sabe, se encaixasse no lugar dele, assim. Que é o Egeoduch, da O Boticário. E já utilizo esse perfume há muito tempo, gente. Desde 2009 que eu utilizo ele. Eu não consigo largar. Posso fazer um vídeo explicando a minha história com ele. Esse aqui meu tá bem pouquinho, tá? Eu já comprei outro. Tá ali guardadinho porque eu não consigo viver sem esse perfume. Vamos pra cabelo? O meu seda, recarrega natural, um shampoo bacana, de pH neutro. Algumas pessoas falam, ah, Denison, esse shampoo, ele contém sal e tal. E você não sente que seu cabelo, ele fica, retira o efeito progressivo. Gente, eu não sinto, sabe? Por ele ser transparente e tal, eu não sinto que ele tira o efeito progressivo. E também eu não utilizo todas as lavagens, mas a maioria delas eu utilizo. Enfim, se vocês já tiveram experiência ruim com ele, então me digam aí. Pra compartilhar conosco é sempre bom o Moistre, tá? Com o condicionador ou a máscara, enfim, o T-Minute Mirror. Com essa duplinha aqui, eu gosto bastante. Então é bacana porque você consegue fazer um tratamento bacana no banheiro mesmo. E o cabelo fica muito bacana com essa duplinha. Com creminho mais o shampoo. Então, muito favorito. Muito favorito, muito favorito. Shampoo, a nabolizante capilar na Tomaxi. Já tem resenha aqui no canal deste produto. É um produto que, assim, eu gosto que meu cabelo tá outra coisa. Ele dá bastante força ao cabelo. Você sente que o cabelo cresce mais forte. O cabelo fica melhor. A estrutura do fio muda. Utilizando este produto aqui, então eu super indico. Já tem resenha aqui, tá? Então o link da loja também vai aqui no box de informações. Caso vocês se interessem pra comprar. Utilizei a minha Rigen Salone. Já tem resenha dessa máscara. Essa máscara é muito boa. A máscara aqui, ela é hidro-reconstrutora e tal. Mas é uma máscara muito, muito boa, sabe? É um creme nutritivo. Ela possui também castor oil. Que seria o óleo de ristro na fórmula. É uma máscara que tem um pH bem ácido. 3,5. Então é uma máscara bem bacana. A Rigen Salone da Alphapath. Ela tem um cheiro de mato. De arruda. Tá? Um cheiro assim. É um cheiro assim. Uma cor assim azul e tal. Mas é um cheiro de mato. Ela tem um cheiro de arruda. É bem parecido o cheiro de arruda. Utilizei também a minha máscara da OK. Que é a máscara de Ojon, tá? American Oil. Da Salvatore. Essa é a máscara da linha Home Care da Salvatore. Ah, gente. Essa máscara aqui é muito boa. Ah, o cheiro é muito bom. E sabe? O cabelo fica um luxo. Então pra nutrição, basicamente, eu fiz isso. Eu utilizei essa máscara na minha etapa de nutrição do cronograma. Porque ela é a base de óleo de Ojon. E o cabelo fica um luxo, sabe? Uma maciez e um brilho assim encantadores com essa máscara. Utilizei também a minha Silicon Mix. A tradicional Avante, tá? Essa máscara eu gosto bastante dela. E não tanto quanto a Bombou. Bombou pra mim é a minha preferida. Mas essa aqui também é bacana. O cabelo fica muito bonito, muito brilhoso. Quando eu utilizo essa máscara aqui. O cheiro dela aqui me incomoda um pouco. Porque é muito ativo. Um cheiro assim de talco, de velha. Mas... E dura. Esse cheiro fica no cabelo que é babado. Mas tirando o cheiro forte, meu cabelo dá um efeito muito bacana com essa máscara. Então eu gosto muito. E usei bastante a Silicon Mix. O meu condicionador, o Moroccan Oil, tá? Ele entrou até no meu top 5 de condicionadores. Com o primeiro lugar. Ele é muito bacana. Então eu super amei. Super utilizei. Super favoritei. Essa máscara aqui também é da She. A Nourish Intense. Nourish Intense. Que ela possui seda na fórmula. Meu cabelo ama seda. E é uma máscara que eu gosto muito. Meu cabelo fica show de bola. E eu tô até devendo pra vocês uma resenha dela com mais detalhes e tal. Mas eu vou fazer, me cobrem, tá? De fazer uma resenha com mais detalhes dela ou em post ou aqui no canal. Que foi o She, tá? O Iron 44 Iron Guard. Que é babado. Ele é um termoprotetor. Esse aqui também. Esse living da Sagi. O ultradiratante. Tem resenha dele aqui no canal. Que também tem termoproteção. E esse olhinho aqui. O Silk Infusion. Silk Infusion não. O Bio Silk. Que é da mesma marca do She. Do She. É da mesma marca, tá? Da marca Farouk. Que ele é muito bom. Eu gosto bastante de utilizar ele como termoprotetor. Então, de termoprotetores. Que eu mais utilizei. Foram esses três, tá? Passando pra maquiagem. E eu utilizei pra demaquilar, né? Pra fazer a limpeza e tal. Pra remover a maquiagem. Que é o shampoo e demaquilante da Sweet. Da Sweet Professional. E é muito bacana, sabe? Pra demaquilar o rosto, assim. O rosto, a maquiagem do rosto. Ele é muito bom. Pra remover também dos olhos e tal. É rímel. Então, máscara pra cílios, né? Ele é muito bacana. E pra lavar o cabelo também. Ele me promove uma limpeza boa nos fios. De primer facial, eu utilizei o meu creme alisador. O Blur Mágico da L'Oreal Revitalift. Tem resenha desse produtinho aqui no canal já. De base, eu utilizei a minha Studio Fix da MAC. Ou MAC, como vocês queiram pronunciar. Aqui na caixinha. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Porém, a minha cor dessa base é a NW40. Tá? E eu utilizei muito essa base. Muito, muito, muito. Tanto pro dia, quanto pra noite. É uma base que... O ruim dela é porque ela não tem pump, tá? Mas essa aqui é a minha cor. E ela dá uma cobertura bacana na minha pele. E dá um efeito bonito na pele. Então, eu gosto muito dessa base. A Studio Fix da MAC. Studio Fix Fluid. O NW40. De pó, eu utilizei muito, 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 muito. E é super favorito da vida esse pó aqui. Que é o pó da Ex Cosmetics, tá? Ele vem assim nessa embalagem e tal. Ele tem proteção FPS 50. A minha cor é a Beige Médio. Isso mesmo, Beige Médio. E ele já tá com um buraco de tanto utilizar. E já tem outro ali guardadinho porque eu não consigo. Mas ficar assim esse pó, ele é muito bacana. Ele é ótimo pra fazer acabamento. E se você quiser utilizar uma esponja, ele consegue dar uma cobertura até média na pele. Então, eu amo. E eu gosto de pele mate, mate, mate. Eu gosto de pele bem matificada mesmo, tá? É assim, uma característica minha. Assim, de opção de maquiagem, é pele mate. Mate, mate. Para contorno, eu utilizei basicamente esses dois pós aqui. Esse aqui é o da Vult. É o número 6 da Vult. Cor 6. Que ele já deixa um bronze mais... Ele é bem mais escuro que a minha pele, tá? Então, ele deixa um bronze mais, sabe? Aquela coisa assim, mais negão. Sabe? Aquela coisa bem bronze mesmo. E esse aqui é para... Esse aqui deixa que é o da Quindice Berenice. É um pó também. Que eu não sei a referência, tá? Eu não sei a referência desse pó. Porém, ele é mais escuro que a minha pele. Só que não tanto. E ele consegue deixar uma coisa mais discreta, uma coisa mais natural. Então, se você... Aí, para os meninos que querem fazer um contorno bem suave. Então, esse pó aqui, tá? Ele é bacana. Da Quindice Berenice. Basicamente, foram... Foi isso de maquiagem. Então, aqui eu utilizei. E... Fim do vídeo! Então, gente. Esse foi o vídeo de favoritos do mês de setembro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a minha voz fanha. A minha cara de, sabe? A minha cara de não sei o que mais lá, mais lá. Só a gente tem a causa. Mas eu não poderia deixar de vir gravar para vocês. E eu me comprometi comigo mesmo. Com vocês. De tentar todo mês trazer favoritos, tá? Eu só não vou trazer o dia, o mês que eu utilizei basicamente os mesmos produtos. Aí eu não vou fazer. Eu posso fazer um post no blog. Mas se eu utilizei coisas diferentes. Se eu alternei. Com certeza eu virei aqui. Trazer para vocês. Porque eu sei que vocês gostam. E é sempre bacana. Eu também gosto de ver vídeos de favoritos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida em relação a algum dos produtos. É só deixar aqui nos comentários, tá? Que eu terei o maior prazer em responder. Me sigam no meu Instagram. Arroba Denison Diamond. Tudo que eu recebo. Que eu compro. Meu dia a dia. Coisinhas assim. Minhas. Eu estou sempre postando no Instagram. Quer falar comigo? Então me sigam. Então me falem pelo Instagram. Porque Facebook é algo que eu não entro muito. E eu só entro lá no Facebook. E coloco os links dos vídeos e tal. Sem contar que meu Facebook é uma frescura. Às vezes o povo manda mensagem pra mim. Eu não consigo ver. Não consigo abrir. Então pra não me estressar. Eu só entro e divulgo. Quer falar comigo em Instagram. E canal. Beleza? Tá chegando aí agora. Então se inscreve aqui no canal. Pra obter em primeira mão. Nossas novidades. Ai papai. Então se inscreve aqui no canal. Pra obter em primeira mão. Todas as nossas novidades. Sempre que eu postar algum vídeo. Você será o primeiro. Ou primeira a receber a notificação. Me ajuda aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. No seu Facebook. Nas suas redes sociais. Eu ficarei extremamente. Abonantemente agradecido. Tá? Eu já falei demais. O vídeo aqui já ficou meia hora. Mas enfim. Obrigado por me atorar esse tempo todo. Um beijo no coração de todos. Fique com o papai do céu. Tchau. Até o próximo vídeo.